Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunhos de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank muda as regras da sua tag. A sua tag pode ter agora uma cobrança mensal. Fique de olho, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. O C6 Bank acaba de dar uma notícia ruim aí para os seus clientes que tem a tag, né? O C6 Bank a partir de agora lançou aí a nova modalidade de cobrança da tag. E para alguns clientes que são clientes do banco, tem algumas regrinhas para não pagar a mensalidade da tag. Vamos à nota então. O C6 Bank passará a cobrar a mensalidade da tag de pedágio. Nessa segunda-feira, dia 5 de setembro, o C6 Bank enviou um e-mail aos seus clientes informando que a tag de pedágio passará a ser cobrada, cada adesivo terá a cobrança, o custo de R$ 5,00 por mês, e será cobrado entre os dias 6 e 16 de todos os meses, né? Segue o comunicado pelo C6 Bank. C6 Tag, informação importante. A partir de 6 de outubro, cada tag vai passar a ter a mensalidade de R$ 5,00. A cobrança só vai começar a valer se você ativar o seu pelo aplicativo. A política de isenção da mensalidade da tag do C6 Bank funciona assim. Clientes com tags ativadas até o dia 15 de setembro estarão isentos da cobrança caso se enquadrem em uma dessas categorias. Ter um cartão de crédito C6 Carbon desbloqueado. Ter um cartão de crédito C6 Platinum desbloqueado. Ter um saldo de investimento em CDB superior a R$ 20.000. Ter um nível 2 ou VIP no C6 Experience. Ter um plano de acelerador de pontos átomos contratado. E ter um seguro de tag contratado. Então, seria a possibilidade de você ter a isenção das tags do C6. Aí aqui mostra as condições da tag como que funcionou, né? Os clientes que se enquadrarem nas demais modalidades de isenção descrita nos números 2, 3, 4, 5 e 6 da cláusula 2.2 terão direito a umas tags sem cobrança da mensalidade. Caso os clientes possuam mais tags do que o valor máximo mencionado nas cláusulas 2, 3 e 2.4, acima será realizado o débito do valor da mensalidade do C6 tag de cada tag excedente na conta do C6 cliente na data de aniversário da contratação desta tag adicional. Estas condições serão apuradas mensalmente e ao menos uma destas condições devem ser alcançadas para manutenção da isenção. Se o cliente realizar qualquer uma das ações abaixo, até a data da tarifação do cliente, deixará de compor a condição de isenção em questão. Se o cliente cancelar ou bloquear o cartão Carbo ou Platinum, se o cliente resgatar o saldo, investimento, CDB ou ter um valor menor que 20 mil, se o cliente cancelar a participação do programa C6 Experience ou tiver o downgrade para o nível 1 do programa, se o cliente cancelar qualquer plano acelerador de pontos, átomos, contratado, se o cliente cancelar a contratação do seguro tag, caso deixe de se enquadrar nas condições de isenção, será realizado o débito do valor da mensalidade da tag contratada do C6 Bank. E agora, recentemente, criamos o nosso blog, o nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Altar Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Altar Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Pois bem, a isenção da mensalidade é R$ 5,00 por cada tag, né? Bem, gente, com essa atitude do C6 Bank, com essa medida que eles estão fazendo os bancos digitais, nós temos que partir para aqueles que não têm essas regras, né? Então, por exemplo, hoje, nós temos o Unicred Visa Infinity, que eles dão de graça uma tag para seu cliente, sem pagar nada pela tag mensalidade. Nós temos a Porto Seguro, se você tiver o cartão Black Infinity, por exemplo, você pode ter aí duas tags, tanto no Black quanto no Infinity, sem pagar a mensalidade da sua tag também. Debita no cartão de crédito, diferente do C6 Bank, que debita da conta corrente, né? O Itaú também tem tags sem tarifa mensal, ou seja, desconta apenas do cartão de crédito o valor que você passar pelo hospedagem. E você ganha pontos e milhas porque você paga pelo cartão de crédito. Então, nós temos tags que hoje não são cobradas mensalidades, né? E aí vai te ajudar bastante nesse quesito. Então, nós temos a Porto Seguro, temos o Unicred, temos o Itaú, dando essas possibilidades para nós, debitando no cartão de crédito, que é muito melhor do que debitar no débito, tá? Que aí no débito você vai ter apenas a questão aí do caso do débito da conta corrente, não é nem do cartão de débito, que vai descontar lá, vai ganhar pontos, átomos. Então, neste caso, as tags do Itaú, do Unicred e também da Porto são as melhores nas condições de mercado hoje, tá? Então, você teria essas condições para mudar a tag, caso seja cobrado sobre você aí o valor de R$5,00 por mês. No entanto, os clientes Black e Platinum, dentro das regras que eu acabei de falar, ficam isentos da mensalidade de R$5,00, tá? Por tag, ok? Então, tá aí para vocês a explicação e a nota do contrato do CC Stag, a partir de agora, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o nosso abraço, então. O Elton Braga, um grande abraço. Felipe Rácia, um grande abraço. Daniele Gobi, um grande abraço. Thiago de Souza, um grande abraço. Kaique Correia, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.